Aqui ó, fazendo um carrinho especial aqui no Edu Portão, olha aí ó, olha que bonito que ficou bem bolado, olha aí ó, rapaz que projeto bem bolado ó, muito bom ó, pode mexer aqui, olha rapaz como roda bonito, macio rapaz, macio, macio. Agora aqui tá o carrinho aqui, em si aqui ó, aí vai ser colocado embaixo disso aqui, é uma cacaça de geladeira, tá fazendo uma estrutura né, pra ele carregar, sei lá, ele vai acho que vender caldo de cana nesse negócio né, vai ficar muito bom. É caldo de cana né Edu? Acho que é, ele falou que era né, ah sim, aí ó, vou pôr aqui embaixo aqui, que eu, aqui é, é onde faz portão ó, aqui é o Edu Portão. Então vem aqui, agora eu mostrei lá o lugar que faz móvel de madeira né, que é no Odaí, tem bastante prestadores de serviço aqui ó, tem aqui também o borracheiro, que é o Josias, tá bom? É na Floriano Peixoto. Como que é? Manda a vó entrar pra dentro aí, que eu coloco a cabeça do seu filho. Ah, você vai empurrando ela? Ah, não, eu tô pra dentro do seu filho. É, tem que tomar cuidado, não manda ela deitar assim, que aí parece o cachorro. Não, vai sentada. Ah, bom. Um pouquinho, uma cadeira aí ó. É verdade, aí. Mas ficou bom né, Zé? E a porca, você arrumou lá na Entre Lagoas? Foi. Aí ó, ficou bom as porcas né? Beleza. Então fica assim, vai pro pé, depois a gente mostra pra vocês. Vai pro pézinho. Olha como é por baixo ó. Beleza então? Beleza. Olha Natal. Tá vendo? Tá pronto, só faz pros pezinhos. Viu? Eu lá avisei, olha aí lá. Tá vendo aí? Olha. Aí ó. Olha. Olha. Certo. Aí ó. Viu? Coisa da hora. Certo. Tá certo, tá sim. Já tá, dá pra vai né? Ai, ai, ai. Tá vendo aí ó. Olha. Olha. E aqui ó, o pé de acelora, tá vendo? Onde o pé de flor pra ele? Olha o pé de flor, já não parou de botar flor. Certo. As batatas que pegam. Olha o pé de coisa, que se parece com goiaba, mas não é. É, é o man. E aí, a batata tá ficando verdinha, olha. Olha. Certo. Vai ficar de fora comigo, hein? Vou. Olha aí ó. Carrinho. Carrinho. Terco. As batatas. As batatas. Olha como tá de batata aqui. Rapaz, como cresce rápido, olha. Batata doce. Bonita, hein? Ó, o pé de flor, o pé de flor aí. Ah, olha. Olha, tá tudo arrumadinho aqui ó. Olha ó. Olha de curta, olha. Olha lá o pé de orar por nós lá. Orar por nós. Olha aí ó, como que ficou azedo ó. Bonito. Chegou com mais esterco ó. Olha. É um homem chamado. Rapaz, vai pra aqui. Saiu seu natal. Só que ele pôs na cadeia mesmo. Agora nós estamos gravando aqui. Olha que piscina bem feita ó. Olha aqui ó. Olha ali a cobertura. Que bem feita. Vai ser um rancho bom. Olha aí ó. De quem é essa propriedade? Essa propriedade é do deputado. Governador lá de Minas Gerais. Eita, mentindo. Três por dois. Aqui é muito bonito. Vai ficar muito bom. Depois nós põe aí no... O Messias consultor para fazer piscina. Ação do celular é 97534161. Isso. Construção em geral. Eu nem tinha conhecido o camarada porque ele está com esse chapeauzão aí ó. Construção em geral. Grandes e pequenas reformas. Prédio, casa, residência, baixa e alta. Ah, beleza. A piscina muito bem. Quem está fazendo é o Messias. Ele tem experiência em todo sentido. Em serviço de pedreiro. Não deixa de contratar se precisar. Mas tem de falar com antecedência. Porque o bicho tinha procurado aqui em Itapura. Não é a polícia não. É os camaradas para fazer piscina. Muito bom. Quem não é inscrito aí aproveita e já se inscreve para não perder nenhum vídeo novo no canal. Natal calado. Pode ajudar o Hospital de Barretos. Bom, precisamos de mil inscritos aí. Aproveita e compartilha o vídeo. Não deixa de assistir e de compartilhar. O canal precisa ganhar força para ajudar o Hospital de Barretos. Um abraço. A turma tem se inscrever no canal ou não? Que dá 10 mil likes e vai fazer um vídeo montando em Miseu. Olha, moleque é bom, hein? E quantos anos você tem agora? 10 anos. 10 anos. O vídeo deve estar naquele 1 que eu mostrei da chuva, de Itapura. Ele já andando em bicicleta. Lá em Potirendaba, a terra que eu nasci, nós temos a Hortensa, jogadora de futebol profissional. Aqui nós temos a Lohane, que é jogadora de handball. Então nós estamos... Onde eu vou, tem jogador de futebol. Beleza? Então tá assim. Um abraço. Vamos torcer por ela.